Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Deise, do canal Deise Bordando a Vida. Estou com vocês aqui hoje para ensinar a fazer este cupcake. Super fofo, super bonitinho e é super fácil de fazer. Adote aí os materiais. Para o nosso cupcake, nós vamos usar o fio Charme, que pra quem não conhece é um fio mais grossinho que o Anny, e ele é super macio e tem uma cartela de cores super variada. Aqui nós vamos usar a cor 7625, a 3526, 3583, e a 8001. Além disso, nós vamos utilizar uma tesoura, uma agulha de crochê de 3mm, uma agulha de tapeçaria e enchimento acrílico. Com o fio rosa, nós vamos iniciar fazendo 21 correntinhas. Com as 21 correntinhas prontas, nós vamos fazer um ponto baixo na segunda correntinha a contar da agulha. E vamos continuar fazendo pontos baixos para cada correntinha do nosso cordão, até o final. Como nós pulamos uma correntinha aqui no começo, nós vamos ficar com um total de 20 pontos baixos. Segunda fileirinha, nós vamos virar, faço uma correntinha para subir, e nós vamos trabalhar só os fiozinhos aqui de trás do ponto. São dois aqui em cima, nós vamos trabalhar só o de trás. No primeiro, eu vou fazer dois pontos baixos juntos. Agora, nós vamos fazer 17 pontos baixos aqui na sequência. Um para cada ponto baixo da carreira anterior, sempre pegando pelo fiozinho de trás. Eu vou fazer fora de vídeo e volto com vocês. Depois dos 17 pontos baixos, vão sobrar dois pontinhos aqui no final. Nós vamos fazer os dois fechando junto. Pego aqui na primeira argolinha, não fecho o ponto, pego na segunda e fecho os dois juntos. Dessa forma, fizemos uma diminuição aqui no final. Como fizemos um aumento no começo, uma diminuição no final, continuamos com 20 pontos baixos. Agora, nós vamos trocar para o fio branco. Não precisamos cortar o rosa, porque vamos continuar usando ele também. Nós vamos prender o fio branco aqui no começo. Podemos puxar esses fios para ele ficar bem preso. E vamos virar para trabalhar agora com ele. As próximas fileiras, nós vamos fazer da mesma forma. Como nós viramos o nosso trabalho, o aumento ficou nessa ponta e a diminuição aqui. Então, toda vez que a gente virar, se aqui na fileira anterior foi diminuição, vamos fazer diminuição aqui também. Se aqui foi aumento, vamos fazer um aumento aqui e vice-versa. Então, nesse caso, como o final nós terminamos com diminuições, nós vamos fazer uma diminuição aqui também. Pego o primeiro, pego o segundo e fecho junto. Faço uma sequência de 17 pontos, sem diminuições e sem aumentos. E no último pontinho, faço dois pontos baixos juntos. Dessa forma, nós vamos sempre manter os 20 pontos baixos em todas as fileiras. Aqui nós viramos, como o último aqui foi aumento, fazemos dois pontos baixos aqui juntos, 17 pontos sem aumentos, e no final fazemos dois juntos. Nós vamos fazer isso por 22 fileiras intercalando entre o rosa e o branco. Duas fileiras rosas, duas fileiras brancas, duas rosas, duas brancas, e isso até termos 22 fileirinhas, contando essas do começo. Nosso trabalho, você vai perceber que ele vai começar a subir para este lado e diminuir neste lado. Isso é normal, é assim mesmo que tem que ficar. Quando for trocar as cores aqui no final, não precisa cortar o fio. É só chegar aqui no finalzinho, se fosse, no caso, do outro lado, e puxar a outra cor e continuar fazendo. Não tem problema se ficar alguns fios aqui, que depois a gente vai usar essa parte para costurar. Eu vou fazer fora de vídeo para não ficar repetitivo, e volto com vocês com as 22 fileirinhas prontas. Agora que terminamos as 22 fileirinhas, vai estar desse jeito a nossa peça. Como nós vamos costurar este lado com este lado, nós precisamos fazer mais uma fileirinha, só que branca. Só para que na hora da gente costurar, não fique rosa com rosa. Então, vamos fazer mais uma fileirinha branca, igualzinha a essas, com a diminuição aqui, um aumento aqui. Vou fazer fora de vídeo e já volto com vocês. Agora que já fizemos essa fileira branca, vamos cortar o fio. O rosa pode deixar mais curtinho mesmo. E o branco, nós vamos deixar um pedaço grande, para que a gente possa costurar com ele. Prontinho, eu vou passar, fazer uma correntinha, só para prender, e puxo. Agora, com a nossa agulha de tapeçaria, nós vamos costurar. Nós vamos costurar da seguinte forma. Vamos dobrar, e costurar aqui, ponto por ponto, desse jeito. Então, começamos aqui. E agora é só pegar o fiozinho aqui, desse lado, e pegar do outro. Vamos fazer isso até o final, ponto por ponto. Assim que finalizarmos de costurar, vai ficar desse jeito. Nós vamos agora, aqui em cima mesmo, só vou dar mais um pontinho aqui. Vamos passar o fio, de frente para trás, nas partes onde trocamos as cores. E depois, de trás para frente. Isso por toda a fileirinha. Pode ir de dois em dois, para ir mais rápido. Cheguei aqui no final. Nós vamos puxar. Essa parte vai ser onde vamos colocar a cerejinha. introduzimos a agulha, e vamos lá para baixo. Aqui embaixo, a gente pode colocar o fio aqui, onde tem esse primeiro mesmo. Não vou franzir agora. E vamos também passar o fio, de uma cor para a outra aqui, igual fizemos ali embaixo. Aqui não vai ter aqueles fiozinhos, mas é só passar de uma cor para a outra. Pode ser na divisão das fileirinhas. Cheguei novamente no final. Vamos franzir também. E dobrar aqui. Depois que você ajeitar, é só prender por aqui, por dentro mesmo. E aí vamos passar o fio por dentro, só para dar um nozinho, e podemos cortar esses fios. A parte de cima do nosso cupcake está prontinha. Agora nós vamos fazer a parte de baixo. Com o nosso fio marrom clarinho, vamos fazer um anel mágico, e seis pontos baixos dentro dele. Puxamos o fio e fechamos com ponto baixíssimo. Segundo a fileirinha, nós vamos dobrar o número de pontos. Então, vamos fazer uma correntinha para subir, e dois pontos baixos para cada ponto baixo da carreira anterior. Isso até o final, e no final fechamos com ponto baixíssimo. Terceira fileirinha, vamos fazer uma correntinha para subir, um ponto baixo no primeiro pontinho, no seguinte fazemos dois pontos baixos juntos. Depois, um ponto baixo sozinho, em seguida, dois pontos baixos juntos. Vamos fazendo esses aumentos até o final, no final vamos estar com 18 pontos baixos. E fechamos com ponto baixíssimo. Quarta fileirinha, vamos fazer uma correntinha para subir, uma sequência de dois pontos baixos sem aumentos, em seguida, dois pontos baixos juntos. Dois pontos sem aumentos, dois pontos baixos juntos. Isso até o final. No final nós vamos estar com 24 pontos baixos, e fechamos com ponto baixíssimo. Quinta fileirinha, vamos fazer uma correntinha para subir, uma sequência de três pontos baixos sem aumentos, em seguida, dois pontos baixos juntos. Três pontos sem aumento, dois pontos juntos. Vamos fazer isso até o final, no final estaremos com 30 pontos baixos, e fechamos com ponto baixíssimo. Sexta fileirinha, vamos fazer uma correntinha para subir, uma sequência de quatro pontos sem aumentos, em seguida, dois pontos juntos. Quatro pontos sem aumentos, dois pontos juntos. Vamos fazer isso até o final, no final estaremos com 36 pontos baixos, e fechamos com ponto baixíssimo. Na sétima fileira, nós não vamos fazer nenhum aumento. Vamos fazer uma correntinha para subir, e um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior, mas pegando só pela correntinha de trás do ponto. Ao invés de pegarmos as duas, nós pegamos só a de trás. Então, um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior, pegando pela correntinha de trás. No final, fechamos com ponto baixíssimo. Agora que terminamos essa fileira, você já vai reparar que está subindo a base do seu cupcake aqui. Então, nós vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo pegando pela frente do seu pontinho, lá da carreira anterior. Em seguida, um pegando por trás. E vamos intercalando assim, pegando um pela frente, e um por trás. Nós não vamos fazer nenhum aumento, só vamos fazer isso. Um ponto a gente pega pela frente, o outro a gente pega por trás. Vamos fazer isso por oito fileirinhas, contando com essa. Então, é essa mais sete fileiras. Sempre pegando um ponto pela frente, um ponto por trás, um pela frente, um por trás. No final, a gente fecha com um ponto baixíssimo. Vou fazer fora de vídeo para não ficar repetitivo, e volto com vocês quando terminar as oito fileirinhas. Feitas as oito fileirinhas, essa parte também já vai estar pronta. Então, nós vamos cortar o fio um pouco maior, porque nós vamos usar para costurar na parte de cima. e com a agulha de tapeçaria, nós vamos costurar. Vamos deixar ele bem abertinho, e costurar aqui em cima. Tomando cuidado, para que não fique aparecendo aqui os pontos. Vamos. E aí 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 Antes de finalizarmos, vamos colocar o enchimento acrílico aqui dentro. E continuamos nossa costura. Já que chegamos aqui no final, vamos fazer... Passar o fio aqui e fazer um nozinho. Vou fazer mais um para ficar bem preso. E cortamos. Para finalizar o nosso cupcake, só falta a cerejinha. Então, vamos fazer a cerejinha agora. Com o nosso fio vermelho, vamos fazer um anel mágico. E seis pontos baixos dentro dele. Puxamos o fio. E fechamos com ponto baixíssimo. Segunda carreirinha, vamos fazer uma correntinha para subir. Um ponto baixo no mesmo lugar. No seguinte, dois pontos baixos. Depois, só um ponto baixo. Em seguida, dois pontos baixos. Mais uma vez. Só um ponto baixo. Depois, dois pontos baixos. E fechamos com ponto baixíssimo. Nós vamos fazer agora três fileirinhas sem aumentos. Então, uma correntinha para subir. E um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Isso por três fileirinhas. No final de cada uma, fechamos com ponto baixíssimo. Nessa próxima fileira, nós já vamos fazer diminuições. Mas antes, vamos colocar um pouquinho de enchimento acrílico dentro. O fiozinho do começo, a gente pode deixar ele para fora. Porque a gente pode usar já como cabinha da nossa cereja. Então, agora nós fazemos uma correntinha. Um ponto baixo sozinho. Em seguida, dois pontos baixos juntos. Um ponto baixo sozinho. Depois, dois pontos baixos juntos. E mais uma vez. Um ponto baixo sozinho. Em seguida, dois pontos baixos fechando junto. E faço um ponto baixíssimo. Aqui, nós já vamos cortar o nosso fio. Vamos cortar um pouquinho maior para poder costurar também. E aqui, só puxamos. Com a agulha de tapeçaria, vamos fechar um pouquinho esse buraco. Deixando esse fiozinho para fora. Vou passar o fio daqui do meio, lá para o fundo. E agora, nós vamos costurar no nosso cupcake. Bem aqui no meio. Depois de costurar, nós vamos fazer um nozinho também. Tentando sempre esconder os fios. E cortamos. Se você achar que essa pontinha ficou muito grande, também pode cortar um pedacinho. E está prontinho o nosso cupcake. E é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês na próxima videoaula. Tchau.